Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o cantor Francis Lopes, após ser criticado, ele desabafou nas suas redes sociais e citou o nome de João Gomes, Vitor Fernandes e Zé Vaqueiro. Vem entender o caso. Mas antes de me ajudar o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, gente, o cantor Francis Lopes usou suas redes sociais lá no seu Instagram para fazer um desabafo após sofrer algumas críticas. E que críticas foram essas? Ele anunciou, tanto lá no seu perfil no Instagram, como lá no Facebook, que estava selecionando músicas para o seu novo lançamento. Porém, ele fez algumas exigências e as pessoas não gostaram. E aí ele resolveu se pronunciar em suas redes sociais. Francis Lopes é um cara que eu curto ele bastante, velho. E se tem uma música dele que eu gosto é Lamento de um Nordestino. É uma música que faz eu chorar demais quando eu ouço essa música, até porque eu moro aqui em São Paulo e meus parentes estão todos na Bahia. Então, quando eu ouço essa música dele, é uma música que acho que todos os nordestinos que moram fora do Nordeste se emocionam ao ver essa música. E aqui eu vou ler para vocês o que foi que ele deixou lá no seu Instagram fazendo essas exigências. E aqui ele fala assim, atenção compositores, faltam quatro dias. As letras não podem falar de ostentação, nem fazer apologia a bebidas, drogas, palavrões, vingança, traição e nem relacionamento sem compromisso. Foi isso aqui que ele acabou deixando lá na letra das músicas para os compositores enviarem. Para ele, ele não queria nada disso. E aí ele sofreu algumas críticas e ele resolveu se pronunciar em suas redes sociais, que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Aí algumas pessoas chegaram para mim e falaram, Francis, Francis, por que você não vai cantar só na igreja? É esse tipo de música, se não tiver esse tipo de música que está fazendo sucesso no momento, o que está fazendo sucesso no momento, que é o negócio de senta aí, aquela sentadinha que tu tem, passa lá em casa, tira a minha roupa, quebra a cama, o sexo sem compromisso. Se eu não cantar isso, disseram que eu não faço sucesso. Entendeu? Mas eu vou dar exemplo para vocês aqui de música. Aí, mas você está... Todas as músicas hoje têm isso. Não, não tem. Não tem. E eu vou dar exemplo para vocês aqui. Ó, tem algumas músicas desses caras que estão fazendo sucesso aí, o pessoal do Pernambuco, João Gomes, Zé Vaquilo e Vitor Fernandes. Esses três caras, novos, novos aí, eles têm umas músicas bem legais, que são culturas. Algumas músicas deles são cultura. Entendeu? É música... Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de música que não fala em nada disso que eu tô falando aí pra mostrar pra vocês como tem. Me dá um tempo pra pensar, tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando, só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema não é você, tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Eu tenho medo de alguém me arriscar, eu tô com medo de me entregar, eu tenho medo de me apaixonar. Entendeu? Você conhece essa música, né? É sucesso, música do Zé Vaqueiro, que eu tô cantando até no meu show, tá entendendo? Eu tô cantando, eu tô cantando no meu show, só música do Zé Vaqueiro. E tem uma música também do João Gomes aí, que ele canta com o Vitor Fernandes, que é... E o que ele faz aquele ahn-ahn dele lá, que é se for amor. Ou se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Entendeu? É só o refrão. Nós estamos cantando no show também. São músicas que não falam disso. Entendeu? Vocês querem ouvir, querem ver outra música também que não fala em ostentação? Eu vou pegar o violão outro dia, que agora meia-noite já tem... Aqui é apartamento, entendeu? E qualquer barulhozinho, já passou das dez, então eu tô até falando, cantando baixo. Eu vou dar exemplo. Vou pegar o violão, vou cantar umas dez pra vocês. Ó, uma música que não fala nem ostentação, apologia à bebida, droga, sexo sem compromisso. Não é vingança, não fala em essas putarias todas aí. Tava tão tristone quando ela apareceu. Pa, 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 pa. Meus olhos que fascinam logo estremeceu. Os meus amigos falam que eu sou demais. Mas é somente ela que me satisfaz. E aí vai. Ah, é amor. Ai, 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 é amor. É músicas que... Eu botou aqui, Francis, você tem que cantar só suas músicas do volume 1 até agora. Bota pra Torá, porque você é dez mil. Forró, até umas horas. Valeu, obrigado. O volume 1, volume 1 tem músicas legais no nosso volume 1. Manda um alô aí pra... O quê? Francisco, Minas Gerais, Francisco. José Alberto Danta, Tavares. Você é o Cabra Raiz, continua assim. Carlos Moraes. Um abraço, Carlos. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Francis Lopes... Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Francis Lopes se pronunciando em suas redes sociais. Algo aí que ele tem bastante razão. Sem sombra de dúvidas, hoje em dia tem muitas músicas aí que, pelo amor de Deus, a gente ouve quando tá tomando cachaça e tal. Até porque nós estamos na zoeira e nós ouvimos. Mas tem umas músicas que tem muita apologia ao sexo e à droga. Então, assim, eu acho que os compositores... Não os compositores, porque o cara vai fazer música pra aquilo que está tocando no momento. Mas tem alguns cantores que apelam demais aí com algumas letras e algumas músicas. E aí, o que é que vocês acham aí desse desabafo de Francis Lopes? Vocês acham que ele acertou aí falar que João Gomes, Zé Vaqueiro e Vitor Fernandes são cantores que fazem músicas aí... Algumas músicas sem ter apologia a séculos, drogas e bebidas? Qual a opinião de vocês? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vitor Fernandes é um cara que eu curto ele pra caramba, velho. Todo mundo sabe disso. Já deixei bem claro aqui em alguns vídeos meus que eu acho que as letras das músicas dele são bastante diferenciadas. Zé Vaqueiro também vinha de uma roupagem ali que logo no seu primeiro CD e o segundo ali ele vinha em umas letras da música muito top. Recentemente ele mudou um pouco, já não curti muito, mas respeito. Eu acho que o cara tem que tocar o que está fazendo bem pra si mesmo. Então, se está fazendo bem pra ele, ele está certo de tocar. E João Gomes, nós nem se falamos, né, velho? Porque a música eu tenho a senha, pela multidão. Música muito linda. E várias outras músicas. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado, senhores, até aqui. Espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento.